Quer saber como registrar um site com o nome da sua empresa? Vai em registro.br, faça consulta e por apenas R$ 40,00 anuais você tem garantido o nome do seu site. Lembrando que estamos falando aqui apenas dos domínios .br como .com.br, .net.br e .org.br para instituições sem fins lucrativos. Lembrando também que estamos falando de registro do nome do site hospedagem é outra coisa. Fica a dica.